Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. E começamos esta edição falando das obras de integração do Rio São Francisco. O governo vai lançar um novo edital para serviços em 140 quilômetros de canais em Pernambuco e no Ceará. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Esse edital vai substituir a empresa que tinha a responsabilidade de tocar a obra, mas que declarou incapacidade financeira e técnica para continuar atuando no projeto São Francisco. A previsão é que o edital seja publicado na edição de amanhã do Diário Oficial da União e que as propostas sejam abertas na primeira quinzena de janeiro e as obras sejam contratadas em fevereiro. Como você bem disse, o edital contempla serviços em 140 quilômetros de extensão atravessando os municípios pernambucanos de Cabrobó, Salgueiro e Verdejante e a cidade cearense de Penaforte. Com a conclusão das estruturas necessárias para a passagem de água, o Ministério da Integração Nacional estima que beneficiará o reservatório de Jatino Ceará em agosto de 2017 e a população da região metropolitana de Fortaleza em setembro também do ano que vem. Já o Rio Grande do Norte deve ser atendido pela transposição em dezembro de 2017. Faltam 9,2% para a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. O projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas no Nordeste. José Luiz. Lana Karen falando ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E o presidente Michel Temer recebeu ontem em São Paulo o Prêmio Brasileiro do Ano da revista Isto É. A gestão e a economia do governo brasileiro foram destaques durante a edição de 2016 da Premiação Brasileiros do Ano. Entre 11 homenageados de categorias como Justiça, Televisão, Cultura, Comunicação e Política, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, recebeu o Prêmio Brasileiro Empreendedor do Ano. Em seu discurso, Meireles falou sobre a recessão econômica enfrentada pelo país e as medidas para vencer a crise. O Brasil identificou as causas fundamentais dessa crise, que está relacionada a uma evolução histórica de gastos públicos de décadas e que tem agora um momento da maior importância quando o país está enfrentando isso. Está resolvendo e os sinais de que o sucesso alcançado na aprovação das reformas fundamentais virá através da atividade econômica, já é concretizado por alguns sinais antecedentes de uma melhora da economia, de um crescimento o ano que vem. O presidente Michel Temer recebeu o principal Prêmio da Noite de Brasileiro do Ano e destacou que o reconhecimento é um estímulo para que o governo continue trabalhando para a retomada do crescimento do país. Em face deste prêmio, eu, Meireles e todos aqueles que receberam prêmios, nós estamos muito mais obrigados a cumprir os nossos deveres e honrar o Brasil. O Brasil tem potencialidades extraordinárias, tem um povo extraordinário, tem capacidade de se reerrer a todo momento. Embora nós tenhamos apanhado um país em crise, um país em recessão, nós vamos sair dela. Estamos saindo dela, vamos alcançar o crescimento, vamos alcançar o pleno emprego. E certo e seguramente, para isso, nós precisamos do apoio de todos. Levará a importância do combate à violência contra a mulher para a sala de aula. Esse é o objetivo do programa Maria da Penha Vai à Escola, que já chegou a mais de mil professores e dois mil alunos no Distrito Federal. Quando vemos alunos em uma sala de aula, já imaginamos que estão estudando português, matemática ou ciências. Mas nessa escola no Núcleo Bandeirante, no entorno de Brasília, um outro assunto muito importante, que vai além do conteúdo dos livros didáticos, é levado muito a sério. Falar sobre a violência contra a mulher não é algo escandaloso, não é algo feio de ser comentado em qualquer localidade. Toda vez que você traz um tema que faz parte da realidade, eles gostam de discutir, eles querem participar. Então essas discussões e reflexões servem também para quebrar paradigmas. E ele refletir e falar, nossa, não é bem assim. Então assim, quando você conversa, você gera mudança, de alguma forma. E para quem pensa que os estudantes não se interessam pelo tema, se surpreende com o que já aprenderam. Uma mulher tem tanto potencial quanto qualquer homem para ser grande. Assim as pessoas criam uma noção de como agir na sociedade, de tipo, acaba com o machismo. Trazer para a escola a importância de se prevenir e combater a violência contra a mulher. Essa é a ideia do programa Maria da Penha Vai à Escola. Do Centro Judiciário da Mulher, que já atendeu mais de mil professores e dois mil alunos de 260 escolas do Distrito Federal. Esse é um trabalho de prevenção que a gente tem a expectativa de colher muito bons frutos no futuro. A proposta para erradicar a violência doméstica, ela é uma proposta que demanda muito investimento e demanda um longo tempo. É uma cultura que nós temos aí de milênios, em que a mulher vem sendo subjugada. Isso só vai mudar se nós não investirmos. E a gente vê que a educação é essencial. A educação e a saúde são essenciais na mudança dessa cultura que nós temos, nesse modelo que nós temos. Para auxiliar as vítimas de violência, o governo federal disponibiliza para as mulheres uma rede de apoio que garante mais segurança na hora de fazer as denúncias. O LIC 180 é um projeto que tem toda uma ação já de credibilidade com a população. Ele iniciou para a parte de orientação, de escuta dessas mulheres que muitas vezes não querem denunciar, apanham. Então ele tem muito a questão da orientação e da escuta. Ele tem hoje uma credibilidade. Nós estamos com, só no primeiro semestre, nós tivemos mais de 500 mil ligações para o 180. E estamos agora buscando também aprimorar esse serviço, fazendo com que ele tenha uma relação direta com cada estado. Para a secretária, é essencial começar a orientação sobre gênero e respeito desde cedo para garantir uma mudança de comportamento das próximas gerações. Essa criança, ela tem toda uma formação na escola e no lar. Então nós precisamos trabalhar isso. Essa desconstrução, essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento de cada um de nós. Mulheres e homens, se não tivermos outros, nós não conseguíamos romper com esse número altíssimo de violência. Vamos falar de finanças agora? Pela primeira vez neste ano, a poupança teve um bom resultado. O repórter João Pedro Neto tem as informações. No mês de novembro, pela primeira vez no ano, os depósitos em contas poupanças superaram os saques no Brasil. De acordo com o Banco Central, o resultado positivo ficou em 1 bilhão 880 milhões de reais no mês de novembro. O último mês que a poupança teve saldo positivo havia sido em dezembro do ano passado. Os saques nas contas poupança no mês de novembro atingiram cerca de 167 bilhões e 900 milhões de reais, enquanto os depósitos somaram cerca de 169 bilhões e 700 milhões de reais. O pagamento da primeira parcela do 13º salário, que é feito pelos empregadores aos trabalhadores até o dia 30 de novembro, pode ter impulsionado o investimento do brasileiro. No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, os saques superam os depósitos em mais de 51 bilhões de reais. De Brasília, João Pedro Neto. Nós ficamos por aqui, mas voltamos daqui a pouquinho, às 5 da tarde, com mais uma edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!